Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o sessão de vídeos, o quadro de indicação de vídeos para você E nesse vídeo eu vou indicar um vídeo aí que vai te deixar informado Para você que não sabe o que está acontecendo no Will Thomas Simplesmente o Will Thomas está passando por um processo de mudanças Onde o próprio site do Will Thomas está deixando aí a plataforma toda direcionada ao público infantil Já era infantil, agora vai ficar mais ainda Por motivo de vários anunciantes, fazer boicotes e muita informação Então eu trago um vídeo que explica muito bem essa situação Onde a Ingrid, ela faz a apresentação para você do que está acontecendo É uma cobertura completa que vai te deixar informado nessas mudanças E aí, Golan, tudo bem com vocês, pudinzinhos? Para você aí que não me conhece, eu sou a Ingrid do canal IngridTV E estou aqui todos os sábados para matar a saudade dos bruxos da ComTV Então chega de tagarelar e bora para as notícias Agora é viral, guys Os youtubers estão relatando o problema colateral causado por aquela treta do PewDiePie com o Wall Street Journal E aconteceu o que a gente estava temendo A crise do YouTube gringo chegou aqui no Brasil também Com o YouTube colocando o algoritmo de filtro extremo Para os anunciantes escolherem onde querem pôr os seus anúncios O resultado é que assim como na gringa Os anunciantes do Brasil estão escolhendo onde querem colocar os seus anúncios Dando prioridade a certos canais Mas deixando até completamente outros canais sem monetização alguma Para você aí entender melhor Agora, quando uma empresa como a Netflix, por exemplo, anuncia no YouTube Ele pode escolher que 80% da publicidade vá só para o canal do Whindersson Lunes ou da Kéfera, por exemplo Enquanto 20% do resto da verba vá para outros demais canais Mas com restritas condições, por exemplo Não veicular os meus anúncios em Vídeos de opinião política Vídeos com notícias de conflitos geopolíticos Vídeos que contenham palavrões e etc Isso elimina milhares de canais do YouTube que não estavam fazendo conteúdo advertiser friendly E além disso, no vídeo também tem outros YouTubers informando a mesma situação Onde cada um tem a sua opinião A TV para mim sempre mostrou o que o povo quer ver Se o povo quer ver aquilo, ela mostra E o YouTube é a mesma coisa O que é que as pessoas buscam aqui no Brasil? Futilidade E a futilidade preencheu o YouTube Mas num grau gigantesco Você vê vídeos com thumbnail com mulher felada Você vê violência Violência que eu digo idiota, né? De levar 100 camadas de chinelada Pessoas se machucando para ganhar visibilidade Isso porque o YouTube ainda tem um limite Imagina se o YouTube não tivesse um limite Você poderia se contar se você quisesse O YouTube em televisão só porque eles não podem fazer isso na televisão Mas é isso que torna o YouTube um lugar tão especial Sabe, é cada um se expressar do teu jeito Uns com palavrão, outros sem palavrão E assista quem quiser As empresas estão loucas, insanas simplesmente De tirar a monetização desses canais que são um sucesso Poxa, ninguém vai julgar Coca-Cola Se o anúncio da Coca-Cola aparecer no vídeo da Kefra Em que ela fala uma besteira Fazendo um experimento com faca quente Com objetos perigosos É... Neguinho enfiando Nutella na bunda lá E, não sei Fazendo umas nojeiras do cacete lá O vídeo foi postado logo mais das 19h do dia 15 do 4 de 2017 No canal Contv É uma informação muito completa e bem detalhada Onde cada um tem a sua opinião E te deixa mais informado aí No meu caso aqui O canal é dedicado a adulto né Vem mais conteúdos adultos Agora que eu vou lançar mais conteúdos infantil Porque eu tenho que me adaptar As novas normas do YouTube Então se eu não me adaptar Eu vou ficando para trás E não é isso que eu quero Então é por isso que eu fiz algumas mudanças também no canal Para quem não sabe Que você que é malvado agora Eu fiz esse tipo de vídeo Ou se você não quiser ver o da Contv Eu vou deixar aí os dois vídeos no final para vocês Beleza? Então para ver o vídeo da Contv Cobertura completa do Apocalipse New Thomas É nesse lado aqui Para você ver as mudanças que eu estou fazendo dentro do canal É esse outro lado aqui Para mais vídeos como esse aqui em cima Até o próximo vídeo Falou